Os anjos querem que você saiba. Há uma grande oportunidade para criar o tipo de mundo que você deseja. Imagine que você está diante de uma grande roda giratória e ela irá parar em sua próxima criação. Mas neste novo jogo da vida, esta rotação irá parar no ponto que melhor representa a vibração que você está enviando ao mundo. Pense enquanto você estiver diante desta roda e decida o que você gostaria de criar. Não deixe as coisas ao acaso. Tenha realmente certeza desta visão e envie esta onda para a roda, para que você possa começar a criar o mais grandioso futuro que possa imaginar para si e para o seu mundo. Pensamento de hoje, a roda da vida e da oportunidade está girando. Torne-se realmente consciente da energia que está enviando para ela, para que ela pare nas suas melhores e mais elevadas criações. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os anjos e guias.